Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica de probabilidade. Foco concurso UFRJ, Banca PR4, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes, galera. Você que está se preparando para esse concurso ainda há tempo. Temos aqui na descrição do vídeo o nosso curso teórico, focado nesse concurso, com teoria, resolução de exercícios, junto com a teoria, que nossa teoria sempre tem exercícios. Acreditamos que matemática e raciocínio lógico você só aprende resolvendo exercícios. E além disso temos a parte de simulados, que vai ajudá-los na sua preparação e vai deixá-los de cara para o gol. E além disso, o aulão da premonição, que já é para aquele aluno que tem uma base teórica bacana, porque ali é a reta final, são 30 questões, onde pegamos firme no edital e colocamos ali pelo menos uma questão de cada assunto para o aluno se testar, vamos dizer assim. Então o cara tem que ter um embasamento teórico para poder resolver o aulão da premonição. Beleza? Então vamos lá pessoal, começando aí a nossa dica de proposições. Está aí, de proposições, não é mole? De probabilidade. Em 32 estudantes de uma sala, haverá um sorteio de uma bola de rugby. Com exceção de Fernanda, que comprou três bilhetes, cada um dos outros estudantes comprou apenas um. Considerando que os bilhetes não vendidos não participarão do sorteio, qual a probabilidade de que Fernanda ser sorteada? Então pessoal, qual é o bizu? 31 alunos compraram um bilhete. Então teremos aqui 31 bilhetes. Fernanda, ela é uma aluna, só que ela comprou três bilhetes. Então na verdade, qual é o total de bilhetes? Temos aqui um total de 40 bilhetes. E dentre esses 40 bilhetes, a pergunta é, qual a probabilidade da Fernanda ser sorteada? Pessoal, para você começar a entender probabilidade, a fórmula é intuitiva. É só você trocar casos favoráveis sobre casos possíveis. Algumas questões até colocamos isso. Mas no geral é bem intuitivo, por quê? Troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance da Fernanda ser sorteada? Ela tem, Marcão, três chances, porque ela teve três bilhetes. Ela comprou três bilhetes. Então ela tem três chances em quantas? Em 40 não, pô. Aqui é sem cortes. Em 34. Que 40, Marcão. Tá louco? Em 34 bilhetes. Porque 31 mais 3 vai dar 34. Isso aí é o inimigo querendo agir na sua prova. E eu não mando cortar. Eu deixo, por quê? É só ficar calmo que você vai ver o erro. É 31 mais 3, 34. Então a Fernanda tem três chances em quantas? Em 34. Isso aí é o inimigo agindo. Aí, pessoal, qual é o bizu para passar para a porcentagem? Multiplica por 100. É só você pegar a fração e multiplicar por 100. Aí vai ficar 300 dividido por 34. A dificuldade vai estar em fazer essa continha. Mas tem bizu? Tem. Vai fazendo a conta e vai olhando para a resposta. E vai olhando para a resposta. Então vamos lá. 300 dividido por 34. Vai dar 8. Então aqui eu já elimino a C, a D e a E. 8 vezes 4. 32. Vão 3. 8 vezes 3, 24. Mais 3, 27. Então vai ficar 300. Menos 272. Que vai dar 28. Que vai dar 28 de resto. 28 não dá para dividir. Joga o 0,280 dividido por 34. Vai dar 8. Porque 8 vezes 34 é 272. Já vou parar ali. Por quê? É 8,57 ou 8,82? 8,82. É um gabarito. Letra B de Brasil. Beleza, galera? Então está aí. Sem cortes. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Estude conosco. Por mais que colocamos aqui várias dicas. Não é o necessário. Sempre falta alguma coisa. Você tem que ter um embasamento teórico. Então está aqui na descrição do vídeo. Caso você não vá fazer esse concurso da UFRJ. Deixe o seu recadinho aqui nos comentários. Qual o concurso que você pretende fazer. Que com certeza entraremos em contato. E vamos orientá-lo da melhor maneira possível. Beleza? Matemática agora é o que, pessoal? Para passar. Valeu? Fique com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.